Você está através do tempo. A tempestade está procurando você. A felicidade está vindo. O branco é roxo, mas fecha amarelo em seus olhos. É o tempo através do tempo, não é? Tem uma coisa pra esta porta. Como eu fechamento aqui alguma por centrar. Você sempre estive aqui. Sempre estive. E sinto isso em verdade. Eu sei onde estive nos seus sonhos. Mas você ainda se esqueceu de mim. Você está através do tempo. A tempestade está procurando você. É o Dylan. Você está me ouvindo? Bora, Dylan. Eu estou aqui. Eu te achei. Você pelo menos sabe quem eu sou? Ai, você me conhece. Fala! Você é a irmã do Dylan Faden. Ele está falando na terceira pessoa. Já é um bom sinal. Você sabe quem você é? Não sou o Dylan. Tret e Darwin se certificaram disso. Eu sou o P6. P6. Mas eu estou melhor agora. O ruído fez bem pra mim. Arraste os dedos pela superfície úmida. Você sempre foi a nova você. Você quer que tudo seja verdade? Por favor. Não foi assim que eu imaginei esse reencontro. Eu gosto de dizer essas palavras. Eu quero dizer elas. Elas soam bem. Elas fazem eu me sentir bem. Não quer dizer essas palavras? Não. Mas que merda. Não. Você precisa me ajudar a tirar essa coisa da cabeça dele. Se ele ainda estiver lá dentro. Se tiver alguma coisa sobrando, você tem que me ajudar. Você. Você! Você veio atrás do monaco em você. Você veio e te deixamos entrar. Você sempre esteve aqui. A criança única. A coca da coca da coca da coca da coca da coca da coca. Casca de laranja. Merda. Merda. Ele consegue te ver. Isso não é seguro. Nós achamos Polari junto com a minha irmã. Quando nós éramos muito pequenos. Em Ordinary. No deserto. Atrás da porta aberta pelo projetor de Slides. Mas ela não me ajudou quando Trench me pegou. Ela não me deu nenhum poder. Todos os poderes são os meus poderes. Ela não me ajudou enquanto eles me prenderam por anos. Mas... Depois da música é hora do aplauso. Nós te construímos até não sobrar mais nada. O ovo quebra e a verdade irá mexer de você. Você está em casa. O departamento trouxe o projetor de Slides pra cá junto comigo. E o departamento fez o que o departamento faz. Eles usaram o projetor. E eles encontraram. Eles abriram a porta para o ruído. Essa é a única coisa pela qual eu os agradeço. É isso. É isso. É isso. A gente parou o evento de Mundo Alterado em Ordinary quando desligou o projetor de Slides. E agora o projetor está aqui. Uma música chiclete é um ritmo que você não consegue parar de cantar ou lá. Baby, 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 baby. É... É tão plástico. Tão seguro. E não tem com o que se preocupar. Engraçado. Eu aceitei o ruído. Eu deixei entrar. Pra me livrar dela. O ruído me libertou. Polaris só está te usando. O departamento só está te usando. Você é uma marionete. Você quase consegue nos ouvir falar, mas você esquece. Se a gente desligar o projetor de Slides, talvez... Talvez isso pare o ruído. Talvez não seja tarde demais pro meu irmão. Tem que ver a verdade com seus próprios olhos, Jessie. Irmã. A verdade terrível sobre o departamento. O ruído é a melhor opção. Vai até o programa de candidatos preferenciais do setor de contenção. Eu tenho um cartão de acesso pra levar até lá. O Salvador queria dar ele pra mim. Queria? Mentira. Eu sei o que o ruído fez com o Salvador. O que ele se tornou. Beleza, Dylan. Eu vou. Quero ver com os meus próprios olhos. Eu vou. Mas só pra procurar o projetor de Slides. Você pode me ajudar. A gente pode dar um fim nisso. Eu vou. Eu vou.